Se tá bom pra ela, ela marca a condição Fica toda louca, o menor da contenção Pega a visão, mulher vou te falar Tá com o Luca Martins, hoje o bicho vai pegar Tá com o Thiago FB, hoje o bicho vai pegar Na pireira é que eu vou botar 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 Quem dá quieta dá sempre, entendeu piranha? Pode esplanar não Se quiser transar tem que ser no sapatinho, caralho Vai dar caô Vai dar caô Transei com ela na favela A vagabunda me esplanou Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô A Nome transou com ela vagabunda me esplanou Vai dar caô Vai dar caô Transei com ela na favela A vagabunda me esplanou Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô Se tá bom pra ela, ela marca a condição Fica toda louca, por menor da contenção Pega a visão, mulher vou te falar Tá com o Luca Martins, hoje o bicho vai pegar Tá com o Thiago FB, hoje o bicho vai pegar Na pireira é que eu vou botar Quem dá quieta dá sempre, entendeu piranha? Pode esplanar não Se quiser transar tem que ser no sapatinho, caralho Vai dar caô, vai dar caô Transei com ela na favela A vagabunda me esplanou Vai dar caô, vai dar caô O Danone transou com ela A vagabunda me esplanou Vai dar caô, vai dar caô Transei com ela na favela A vagabunda me esplanou Vai dar caô Vai dar caô O FB transou com ela A vagabunda me esplanou Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô Obrigado.